Música Sei que eu não deixei você seguir o seu caminho E eu o meu, então espera o tempo passar Música Meu maior defeito é amar demais E achar que amar é tanto faz Enquanto eu piso no rancor Errar é um ano mais E insistir no erro é ainda mais Somos as cópias mutantes dos nossos pais Descobri que o mundo não girava em volta de você Você chocou e o seu ego desceu Viu as coisas, mas ou mais eu fico aqui te esperando voltar Mas seu olhar não vê o meu Errar é um ano mais E insistir no erro é ainda mais Somos as cópias mutantes dos nossos pais Errar é um ano mais E insistir no erro é ainda mais Somos as cópias mutantes dos nossos pais Errar é um ano mais E insistir no erro é ainda mais Somos as cópias mutantes dos nossos pais Somos as cópias mutantes dos nossos pais Nem mais Somos as cópias mutantes dos pais Somos as cópias mutantes dos pais Obrigado.